E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera E o vídeo de hoje é o seguinte, lá no Instagram do jogo, olha isso daí galera Será que é um novo mapa ali? Um novo mapa não, uma nova floresta, entendeu? Nós vamos ter ali, repara aí que ele vai matar o veado ali ó, fica bem atento olhando e vai aparecer aquela caixinha do evento Galera, olha isso aí ó, caixinha do evento ali embaixo ali no mapa, vocês estão vendo ali o quadrado verde ali Olha que eu tô achando estranho, e um outro detalhe importante nessa imagem aí nesse vídeo é essas árvores aí rosa Tá vendo que elas não aparecem no mapa? Não tá estranho isso daí? A árvore não aparecer no mapa, entendeu? Deixa no comentário de vocês, o que vocês acharam desse novo evento aí, será que realmente vai vir na próxima atualização? Ou não vai vir, entendeu? Eu acho que vai vir, porque eles estão alimentando demais o jogo, entendeu? Essa beta aqui, eles estão colocando sempre a atualização no final de semana, quem sabe isso daí não vem no próximo final de semana aí Eu tô gravando domingo pra postar segunda cedo, então deixa no comentário o que vocês acham galera Desse vídeo aqui que eles postaram no Instagram oficial do jogo, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou invadir a pedreira com a picareta de ferro, galera Vamos se bichisper com a picareta de ferro e vamos que vamos Então galera, chegamos aqui pra gente fazer a nossa picareta de ferro aqui pra gente poder tentar invadir Olha que precisa aí galera, precisa de ferro, madeira e fita Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas picareta dessa de ferro aqui E vamos ver se a gente vai conseguir arrebentar na parada lá, ó Pera aí, você aprendeu um projeto novo? Beleza, ok, show Vamos produzir aqui, vou produzir outra parada aqui Galera, antes de eu começar a invadir na pedreira nível 2, eu gostaria muito de vocês Desse um apoio pro meu camarada Oi Sinistro, tá postando last day também Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, dá um pulinho lá, visita o canal dele, se inscreve, assiste E coloca assim no comentário lá no vídeo dele Hashtag tubarão a lenda, ou hashtag tubarão Beleza? Dá esse apoio pro camarada lá, que ele merece muito gente boa, humilde demais Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó Nós estamos com a picareta de madeira ali Nós estamos com o ferro, vamos tirar o ferro daqui galera, vamos tirar o ferro daqui Vamos guardar nosso ferro aqui, que a gente não vai usar Vamos guardar a fita aqui, a madeira aqui Que mais tarde galera, eu vou postar esse vídeo aqui por volta de meio dia Às 18 horas vai ter o vídeo, eu invadindo a casa do búti Mas vou invadir com violência galera Vamos invadir com tudo, vou deixar de madeira aqui pra gente não utilizar de madeira Vamos utilizar só de ferro Beleza? Vamos pedir, vamos pegar uma comida aqui galera Vamos ver aqui a nossa... Vamos comer um pratinho de cenoura aqui, ó Vamos comer um pratinho de cenoura aqui, rapaz Tem um pouquinho paradinho aqui, mas vamos lá Pegar um pratinho de cenoura, beber uma água, show Vamos ver como é que nós ficamos aí, ó 100, 87, beleza, vamos ver aqui, ó Um pratinho de cenoura aqui É, toma culpa, tem que fazer pratinho de cenoura galera Tem que fazer pratinho de cenoura aí pra gente ir firme na parada Ir firme na parada, cadê? Vamos ver aqui Opa Vamos jogar pra cá, 16 Vamos levar essa latinha aqui Vamos levar essa latinha aqui Lá a gente termina galera, vamos com tudo aqui na pedreira, no nível 2 aqui E vamos lá, vamos que... Eu quero testar essa picareta de ferro pra ver se realmente ele é top galera E vamos subir o XP junto, valeu? Vamos ver qual é o nosso XP aí Vamos, vamos... Aqui, aqui galera Essa daqui é sinistra aqui, ó 24, vamos correr 24 rapidão aí Vamos que, vamos que... Eu quero muito o like de vocês galera Deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês pra fortalecer E cara, aí vocês estão mitando Estão mitando mesmo, estão ajudando demais o canal Beleza? Vamos lá, vamos lá que... Devora um pouquinho, né cara? Fica o dia todo por sem poder jogar, cara Pô, acho que deu problema em geral, né? Atualizou o jogo aí Não sei o que eles fizeram aí Se eles foram fazer alguma coisa diferente aí Mas tá maneiro, ó Vamos pegar essa paradinha aqui, beleza? Vamos agachar daqui Galera, eu dei um mole gigantesco aqui Eu não fiz a minha arma, cara Eu não fiz a minha arma Beleza? Eu não fiz a minha arma Então vai ter que ser... Vai ser difícil aqui agora Agora que eu me liguei, hein galera Ó Pra matar o gordão vai ser muito difícil E a... Floresta nível 2 Tem aquele palhaço que cospe, né galera? Aquele palhaço lá que cospe Aí vocês já viram Então vamos devagarinho aqui Que eu vou fazer Vamos ver se... Se a gente pega... Pô, tem zumbi ali pra caramba, galera, ó Tem dois zumbis ali Vamos agachar daqui Pra ver se a gente pega um Pelo menos um aqui por trás Aqui quando o outro vier A gente já detonou um, entendeu? Esse aqui é de 80 Tomara que o outro seja de 40 Se for de 40, beleza Show Vamos lá, vamos lá Boa É de 80 também os dois Beleza, beleza Vamos comer um pratinho de cenoura aqui Vai ficar sinistrão Já vamos usar aqui a nossa... Cadê? Nossa picareta aqui, galera Ó, vamos ver Dois Três Quatro Cinco Quebra com cinco ainda, galera Vamos ver como é que ela ficou aqui, ó Caraca, não gastou quase nada, cara Opa, tá vendo aí, ó Tá vendo ali, ó Surgiu do nada, rapaz Isso daqui é o quê? É o fantasma É zumbi fantasma aí Quebrou a minha... O que eu vou ter que fazer, galera? Vou jogar a picareta pra cá Será que a picareta dá dano? Vamos ver aqui, ó Não diz Não diz se dá dano Mas parece que ela bate mais rápido, né, galera? Parece que ela bate mais rápido Vamos ver que tem nessa caixa aqui Vamos com tudo Vamos pegar as frutinhas também Que a gente não pode dar mole, né, cara? Olha aí Você veio água Vamos pegar, beleza Vamos pegar a fruta aqui Eu gostei da picareta, hein, galera? Gostei mesmo Vamos lá Vamos com tudo Isso aí, isso aí Vamos ver se ela bate forte, né, galera? Invadindo A pedreira com a picareta, cara Vamos ver Vamos ver se vai dar bom aqui Que a gente tem que pegar Ó, vamos pegar esse aqui por trás Aqui, esse otário aqui por trás Vamos ver se a gente bate mais rápido, né? Tem dois ali, ó Será que ele já viu a gente? Com certeza eu vou bater nesse aqui E aí vão ver a gente Aí vai descer osso, hein, galera? Ó, ó Ó, ó como vai ser difícil Um já morreu com duas Que foi por trás, né, galera? Olha isso Tira 10 só Dá 10 de dano só Então vai ser muito difícil A gente passar nessa floresta aqui, galera Vai ser muito difícil mesmo Vamos pegar a frutinha aqui Vamos comer aqui Pra gente poder pegar Pegar uma vidazinha aqui, ó Cadê? Vamos ficar com 100, né? Tem que ficar esperto aqui, galera Tem que ficar esperto aqui Vamos lá Mas a intenção aqui é o quê, galera? Não é lutar com zumbi E sim Ver como é que funciona A picareta de aço Então a gente vai driblando eles aqui, beleza? Vamos pegar uma pedrinha aqui Vamos fazendo um XPzinho aqui, ó XP meio assim, hein, galera? Sei que teve muita gente Que perdeu a conta aí Porque o jogo não entrava E resetou Aí perdeu a conta, galera Então tem que ficar esperto aí, galera É... Vocês tem que vincular a conta de vocês Cada quem aqui, ó Vendo essa engrenagem aqui, ó E coloca ali, ó É... Conectar, entendeu? Vocês tem que fazer essa parada aí, beleza? Pra não perder a conta Não dá mole aí Porque teve gente chorando aí Porque teve gente chorando aí Que perdeu a conta grande mesmo Cara, grande mesmo Vamos passando por aqui Vamos ver qual vai ser Tem outro ali, ó Tem outro zumbi ali, ó Ih, aqui Pedrinha aqui pra gente quebrar E vamos testando Vamos com tudo É, galera Deixa no comentário O que vocês acharam aí Do vídeo Que eu postei aqui Na frente desse aqui Que eu tô trazendo a gameplay Diz aí O que vocês estão achando aí Daquele novo mapa ali A nova floresta Não sei se é novo evento, entendeu? Deixa no comentário O que vocês estão achando aí O que pode ser De repente vai vir na próxima atualização 1.5.6 Quem sabe, né, galera? Pode ser, né? Pode ser, ó Já veio aqui o cachorro do mal Vamos lá Vamos revocar ele aqui Com a picareta Beleza, show Depois eu vou ver Vou ver na mão Como é que... Olha lá Eu tô gastando muito a picareta, né? Vamos ver na mão Se a gente Consegue alguma coisa aqui Se tira 10 de dano também Se tira 10 de dano Eu não vou usar a picareta Entendeu? Eu vou usar na mão mesmo E vamos pegar essa carne dele aqui E o couro dele aqui Que é tudo nosso E a gente vai limpando tudo aqui, galera Vai limpando tudo aqui Vamos lá Tem que ficar esperto, né? Aqui que tem esse... Cadê? O que eu não entendi Que eu vim aqui na 2 E não tem aquele zumbi que cospe, né? Achei estranho, hein, galera? Achei estranho Vamos pegar logo esse aqui por trás? Vamos logo pegar esse aqui por trás aqui? Vamos ver Ele é de 80 A porrada vai estancar, mano A porrada vai estancar Podia dar pra pegar na gravata, né, galera? Tira 12, ó 6 Tem que usar a picareta Tem que usar a picareta Porque a picareta tira 10 Entendeu? Apesar de você, porra, trocar mais Mas a picareta tira 10 Beleza? Então eu vou jogar a picareta aqui Vou jogar a nova aqui Vamos lá Pega aí Pega a corda Não quero corda Vamos quebrar essa parada aqui Eu quero essa daqui Ó Ó Ele leva muito lá atrás Na mão tu troca mais rápido Entendeu? De repente na mão Você dá duas porradas Enquanto a picareta dá uma Mas vamos lá Vamos lá Vamos que Aqui é tudo nosso O XP tá subindo, galera 65, ó Tá vindo a porra do cachorro aí, ó É, tá certo E agora deu ruim, galera Agora deu ruim Deu ruim aqui Deu ruim aqui, galera Ó O macete aqui é você sair, hein Deu ruim Deu ruim Vamos sair aqui pra não morrer Não morrer A gente volta o boot Vai e mete o pé Beleza, galera Então deu ruim aqui Tem que vir com arma, cara Tem que vir com arma Mas na mão não dá Vamos lá Temos oito de comida ali Estamos sem Vamos gastar essa frutinha aqui Beleza Gastamos tudo Vamos deletar aqui Vamos gastar carne, né, galera Vamos gastar carne Beleza E vamos lá Vamos voltar de novo Vamos voltar de novo Que aqui é tudo nosso Quem manda aqui somos nós Não adianta Aqui não vai vir boot Aqui destruir a gente Se eu de repente estivesse Com bastante comida ali Dava pra fazer uma trocação Com o boot ali Ia ficar da hora Vamos lá Vamos trocar aqui Vamos tirar a picareta Vamos ficar na mão aqui Que quem manda aqui Somos nós, padre Somos nós Foi assim que a gente Veio o jogo Beleza Não tem, ó Tá vendo ali Vamos trocar Vamos trocar Ó, ó, ó Já dei uma porrada nele Ah, é porque a gente Tinha batido nele No lubo lá Lá em cima Ele veio junto com Com o boot ali Pra agressão ali Querer pegar a gente Então vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue pegar esse daqui Deve ter mais ali, né, galera Deve ter mais ali Vamos ver Tem não Só tem ele Já vou pegar logo ele aqui Vamos arrebentar ele Na porrada aqui Que é o UFC, galera, ó Só na cara, ó Ó, ó Show de bola Mas ele também Tá batendo bonito, hein Rapaz Tira muita vida nossa Que isso Pega a frutinha aqui Abaixada aqui mesmo Pega a fruta Show Ih, moleque Ali é o gordão Ali é o gordão Ali é o gordão Vamos meter o pé daqui Quem é que tá vindo aqui Pegar a gente Vamos ver quem é que tá vindo aqui Será que é o Tox? Tá correndo muito É ele mesmo, ó Ó, toma na cara Um, dois Ih, cuspiu na gente É, toma então Vai ser na porrada mesmo Na porradaria, galera Olha lá que vem aquele aliado Batendo Show, show Vamos comer aqui A paradinha aqui Beleza Pegar aqui Galera, é o seguinte O vídeo Eu vou deixar aqui Vou parar por aqui Porque eu queria testar A picareta junto com vocês E eu vi que a picareta é top Olha isso, ó Ficou Quebramos várias pedras ali Ficou com muita vida ainda, galera Muita vida mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar a paradinha aqui Eu vou subir o XP aqui Pro vídeo não ficar muito grande, né, galera Que eu queria testar a machadinha Vamos que vamos, valeu? Se inscreve aí no canal Dá uma moral aí, galera Se inscreve também no canal Do Oi Sinistro, valeu? Conto muito com apoio de geral aí O feedback de vocês Tá maravilhoso Muito obrigado Tô muito feliz aí Com reconhecimento de geral aí Tá assistindo os vídeos Tô postando os vídeos Galera tá assistindo com força Valeu? Tamo junto Abração Fui